Tô fazendo pra você... Essa é a primeira vez que eu tô falando do meu time lá no Brasil. Já marcou o Haaland? Ele é embaçado mesmo? Olha lá, quer fazer graça, mano. Eu prometi pra mim que eu ia odiar a Argentina e o Uruguai pro resto da minha vida, pô. Eles pensam que favela é só, né, tipo, só coisa ruim. E na verdade não é, eu falo, não, claro, obviamente é perigoso. Quando eu tava no Fluminense, eu tava pra ir pro Palmeiras, pô. Os caras queriam uns três, quatro pegar pra bater, mesmo. Eu queria que se foda, mano. Catava bola dentro do campo, fazia meu jogo, dribrava. E vocês pensam em levar ele? Eu não levo, não. Por que que é? Vai ser preso lá e vai ser mínimo. Se inscreva aí no canal do Desimpedidos. É isso, pô, exato. É só apertar o botão, é só apertar o inscreva-se. Isso, mas não esqueça. Pum, se inscreveu, já era. É nóis, tamo junto, rumo a 10 milhões aí. Fá, Brasolio. Estamos aqui com Emerson Royal e Richardson. Como é que tá, rapaziada? Tão bem? Pô, a gente tá aqui junto há 45 minutos. Vou perguntar agora se vocês estão bem. Depois de muito tempo, né? É sacanagem também, né, mano? Você viu a resposta dele, né? Assim com a cabeça. Estamos indo. Estamos indo. Pô, você acabou de meter dois gols, velho. Como é que estamos indo? Estamos indo bem, velho. Abre o coração, pô. Exato, pô. Abre o coração. Aquele gol que explodiu, comecei a fazer gol, agora eu tô deitando. Tem que falar assim, pô. É isso, pô. Não, eu tô legal. E você, Royal? Como é que você tá, mano? Tô bem, irmão. Graças a Deus. E, pô, parece que a gente tá no Brasil, mano. Parece que a gente tá em casa. A gente até esquece. Até eu que tô aqui há poucos dias, acabo esquecendo que a gente tá fora de casa. O que vocês mais sentem falta do Brasil, mano? Essa risadinha aí. Fala você primeiro, vai. Pra mim, é que eu tenho minha família comigo, né? Normalmente, como eu falei pra vocês, eu sou mais caseiro, gosto de ficar em casa e tal. As coisas que eu faço é mais aqui, pagode. Eu gosto de fazer pagode em casa, churrasco. Então, normalmente, eu sentiria a falta da minha família, né? De estar junto com a minha família. Agora, atualmente, eu sinto mais do meu filho e da minha mulher, que eles voltaram pro Brasil. E é o que eu sinto mais falta. Pode acreditar, churrasco. Você sente falta de alguma coisa e você não tá podendo falar. Só pode. Não, eu sinto falta de nada, não, pô. Por quê? Não, eu sinto... Vai, eu sinto falta dos meus amigos. Soltar uma pipa. Ó, soltar uma pipa, você nem sabe, né? Ixi. Ó, soltei pipa ontem aí, ó. Ontem? Ontem. Aqui? Eu tenho aqui também uma pipa, cara. E vocês já meteram racha, já? Não, eu já cortei. Cortei ele duas vezes. Você não viu o vídeo? Não vi, pô. Depois eu vou te mostrar o vídeo. Eu lá no CT. Nós vim prendendo pipa no CT, eu cortei aparelho. Já é mentira que não tem nem como cortar aquela unha lá de costura lá. Unha? Unha não, linha. Linha de costura lá. E, mano, tipo, já que eu tô vendo essa rivalidade aqui no pipa, vocês competem muito entre si? No ping-pong, eu só ganho. No FIFA, só ganho. Eu não já ganhei de você, não? Você ganhou uma vez, eu ganhei 12. Ah, olha lá, olha lá. Tem vídeo, tem prova, é tudo. Eu gosto disso. Mas é que eu ganhei... Beleza, beleza, fera. Ele ganhou 12, né? Mas o que eu ganhei era a final, e aí? Que final que você ganhou? E aí? Campeão, e aí? Que campeão do ganho? I'm good. I'm best of the world. Faz. Faz. Ah, sério. Pô, não dá bom. Eu cruzei, cara. Dá de novo. Ah! Não sei o bolso. Não sei o bolso. Não sei o bolso. Pô, tá maluco? Já que a gente tá falando dessa cultura brasileira de mandar resenha, da pipa, tal, não sei o quê. O que que os gringos conhecem do Brasil? Tipo, eles conhecem a música. Favela. Eles conhecem... A primeira coisa que eles pensam é isso. Favela. Fala muito de favela. Brasil, eles falam favela. É mesmo? Eu falo, I'm from favela. Mas, yeah, bro, it's nice. Eles ficam curiosão perguntando. Eles tão doidos pra visitar, né? É, pede pra ver foto e tal. Eles pensam que favela é só, né, tipo, só coisa ruim. E, na verdade, não é. Eu falo, não, claro, obviamente é perigoso. Mas tem de tudo. É tranquilo. Dá pra passar pra visitar, tem como visitar. Eles falam que vão visitar? Sim. Tipo, que nem eu falei que eu jogava lá no Rio de Janeiro, né? Eu mostrei a favela lá do Vidigal, né? E aí eles são doidos. Eles são doidos pra ir visitar. Eles perguntam se é tranquilo pra ir. Eu falo, ah, de boa, tranquilo. Porque lá também é um lugar, assim, que vai vários turistas, né? Então, é tranquilo. Uhum. E se tivesse que escolher um gringo pra levar, qual que ia se dar melhor com o Brasil? Qual que tem mais jeito nosso? Bisuma. 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 Ele é de onde? Mali. De Mali. E ele é todo brasileirão. Que que ele curte? Nossa. Tudo. Tudo que nós temos, do bom e do ruim. Gosto de sair, gosto de tudo. Ele é diferente, ele é diferente. É diferente, mano. É parecido com nós. E ele já foi lá? No Brasil? Não, não. O Foqui nunca foi. E vocês pensam em levar ele? Eu não levo, não. Eu também não. Por que que é? Pra ser preso lá é a culpa de ser mínimo. Você acha que ele vai fazer merda lá? Vai fazer merda. Muita merda ainda. Eu não quero essa resposta aí, não. Não quero essa resposta aí pra mim, não. Nossa. Muita merda. E uma coisa que eu ia perguntar, pô. Viralizam muitos vídeos do som, né mano? Dele sendo bonzinho pra caramba, educado, gente boa e tal. Ele é assim 100% do tempo mesmo, mano? Ele é tranquilão, velho. Tranquilão. Brinca bastante também com a gente. Então ele é esse cara aí que todo mundo vê aí nas mídias. O cara é brincalhão mesmo. Boa. E você tem até aquela comemoração com ele lá, né? De onde surgiu aquilo? Sei lá. Só sei o que ele foi fazer. Eu falei, fazer também. Meu Deus. Eu fiz assim também. Ele é muito resenha. Ele chega, troca ideia, desenrola e tal. Ele tenta falar tudo, mano. Tenta falar português. Tenta falar espanhol. Eu falo que ele parece... É muito parecido com nós brasileiros, assim. Tipo, autoestima dele. O jeito dele de levar a vida, tá ligado? Uhum. E isso dentro de campo conta, né? Você tem um cara de gente boa, tipo, pra correr pelo cara dele. Isso é uma parada que conta. Ele é parceiro, né? Eu gosto pra caramba dele. Agora ele é capitão nosso. Uhum. Então agora que ele ficou mais ainda, né? Tipo, porque ele assumiu essa responsabilidade, aí ele... Boa. E dentro do campo, Richard, ele tem essa postura mesmo de capitão? Ele fica orientando ali e tal? Ou é mais, tipo, no dia a dia? Olha, ele orienta, assim. Não orienta tanto como o Harry Kane, né? Mas ele fala, assim, bastante. E claro que ele tem uma responsabilidade muito grande também, porque são muitos anos, né? De Tottenham. Então ele é o cara também que tem que puxar a responsabilidade ali com a gente. Boa, pra você que é atacante, como é que foi passar esse tempo com o Harry Kane? Porque assim, mano, eu, como torcedor, tipo, pô, acho ele muito bom jogador. Mas os caras que jogam com ele falam que ele é bizarro, que ele é, assim, ele é sacanagem. Tanto que, tipo, teve uma polêmica um tempo atrás no Brasil falando, tipo, ah, quem que jogou mais, o Adriano Imperador ou o Harry Kane? E aí, tipo, pô, lá a gente no Brasil, eu falo, mano, não tem nem comparação, o Adriano é o Imperador. Só que eu fui perguntar pro Lucas Moura, que era aqui do Tottenham. Ele falou, mano, sem sombra de dúvidas é o Harry Kane. Mas ele tava no Tottenham e o Harry Kane também tava, entendeu? Então eu não sei, ele também era capitão, então eu não sei se ele respondeu pra fazer uma média ali, entendeu? Ou se realmente ele pensa isso. Mas o cara era diferente mesmo? É diferente. Eu também respondi essa pergunta e falei que quero o Adriano Imperador, né? Mas o Harry Kane é diferente, sim. E o bom dele é que ele não se lesiona, né? Tá sempre disposto, tá sempre com a opção do treinador. Então é um cara, assim, que trabalha todos os dias e que é goleador, né? O cara faz gol mesmo. Então acho que é um cara sensacional. E da torcida, como é que é a cultura da torcida do Tottenham? Tipo, eles dão uma cornetada, dão uma pesada assim? Ou eles são mais tranquilos? Tipo, é algo que não dá nem pra comparar com a torcida do Brasil? Acho que toda assim é normal aqui, né? Os torcedores da Inglaterra em si. Claro que no Brasil lá é aquela loucura lá, né? De CT. Então aqui é um pouco diferente. Claro que tem certa pressão, assim, mas nada comparado, assim, ao Brasil. Mas vocês chegaram a passar isso já na carreira de vocês? De torcedor invadindo CT? Pichando, sei lá. Aonde? Na ponte. Na ponte, como é que foi? Os caras invadiu o hotel, né? Estavam no hotel, os caras invadiu o hotel pra bater. Eu tinha acabado de subir, então tava de boa. Mas o cara queria uns três, quatro pegar pra bater mesmo. Invadir o hotel e tudo. E, mano, e você acha que isso adianta? Eu acho que não adianta. Acho que só piora porque ali a gente tá num momento de trabalho nosso, onde a gente tá concentrando em tudo, né? Se quer xingar, né? Igual que quer xingar, que xinga dentro do estádio. Na hora que a gente tá no local de trabalho, acho que é foco total. E lá no Brasil, às vezes, não acontece isso. É, né? Porque eu imagino que só piora, mano. Porque se fosse no meu caso, é óbvio. Porque, pô, não convivi do jeito, não tive o dia a dia do jogador ali como vocês. Mas no meu caso, eu falei, mano, acho que dá mais vontade de ir embora do que de tipo, ah, nossa, vou correr por esses caras, tá ligado? Tipo, pra mim é um negócio que não faz muito sentido, mano. Mas, tipo, como é que foi a sensação quando os caras invadiram o hotel lá? Mano, é foda porque, tipo, você fica em choque, mano. Você fala, mano, porque você não sabe. Os caras tá ali, é todo mundo louco, mano. Sim. Então, é foda. Eu era moleque, mano. Tinha 17 anos na época. Então, eu fiquei meio, mano, fiquei meio agoniado com a situação. Mas depois disso também, qualquer tipo de pressão pra mim... Te deixou cascudo. É, meio que aprende, né? Você fica, ah, qualquer tipo de pressão pra mim já... Tipo, lá vem os caras de novo, é. Entendi. E aí, vou até falar de uma cornetada, mas uma cornetada mais leve que a torcida do Tottenham, da sua dancinha. Que, mano, aquilo, desculpa, eu acho maravilhoso. Como? Da escalação que você fica assim... Ah, tu... Pá, e aí... O teu jogo, nós perdeu, mano. Não, você foi expulso. Pô, perdemos, foi expulso. Foi o Arsenal lá na temporada passada. E aí, tipo... Mano, ó, esse banco foi engraçado. Foi engraçado assim, né? Hoje eu conto de boa, mas, tipo, na época foi foda, porque a gente perdeu o jogo e vinha muito bem. Vinha jogando bem pra caralho. E aí, a gente perdeu um jogo, tá? Eu tinha perdido um jogo. Aí, depois, a gente perdeu esse jogo pro Arsenal. Nosso time começou a ir mal, mano. Uhum. Aí, eu fiquei uns jogos fora. Aí, voltei e tal. Voltei na Champions League, hein? Tava jogando Champions League, jogando bem, jogando bem. Aí, a gente perdeu um jogo contra o... O esporte lá. Aí, os caras, veio aí dentro de mim. Aí, começou... Depois disso, a torcida começou a me vaiar. Uhum. Me vaiava no estádio, não sei o quê. No nosso estádio. Caraca, velho. Aí, eu pegava na bolsa, os caras me vaiavam. Tipo assim, óbvio que eu não quero isso aí pra mim. Mas, eu queria que se foda, mano. Eu catava bola dentro do campo, fazia meu jogo, dribrava, tentava fazer as coisas. Só que não é uma situação da hora. Uhum. Só que aí, depois passou um tempo. Aí, a torcida começou a continuar, continuar. E eu trabalhando duro, duro, duro. Depois, eu fui pro banco. Depois, eu voltei a jogar. Aí, deu a volta por cima. Aí, depois, a torcida... Tipo, do ódio, foi pro amor. Que da hora, mano. Tipo, a torcida gosta de mim pra caramba. Fiz até musiquinha com o meu pão. Emerson Royal. Royal. Emerson Royal. Emerson Royal. Emerson Royal. Emerson Royal. Emerson Royal. E você tem musiquinha também, Charles? Tem, mas eu não aprendi ela ainda não. Mas como é que é mais ou menos? Eu gosto dessas aqui que eu tatuei aqui, ó. Cris, Brasília. E all it costs 50 milhões. And we're picking his fucking brilliant. We're challenging. We're challenging. We're challenging. Mano, quando eu tava no estádio, né? No jogo contra o Brentford. Cê fez o gol. Aí, cê fez o pombo. E aí, cê pegou, apontou pra alguma coisa, assim, da torcida. O que que era? Não, era pro... Pro carinha lá, pô. Que comemorou assim, ó. Que ele tava zoando a gente lá. É, ele fez assim, né? Fazendo gracinha. Aí, eu fui e apontei pra ele. Fiz assim, ó. Aqui, ó, também. Aqui, pra vocês. Mano, tem uns caras folgados aqui na Premier League? Ah, sempre tem um ou outro, né? Não. Um ou outro, não. Tem vários. É isso. Eu mesmo sou o pior, dentro de campo. Você é folgado? Eu sou muito, mano. Eu juro por tudo. Se eu jogasse contra... Eu mesmo, Royal contra Royal, eu ia me matar, mano. Você ia sentar uma porrada em você mesmo? Nossa, mano. Eu sou muito chato. Ele é folgado. Eu joguei contra ele lá, Everton e Totten. Muito folgado, pô. Eu xinguei ele. Pra você ter noção, eu xinguei ele, pô. Em português ou em inglês, mano? Não, eu xinguei em português mesmo. Não, eu sou folgado. Mas a gente fala assim, mano. Parada. Pergunta pro Magalhães. Pergunta pros caroques. Não, Magalhães... Pelo amor de Deus. O Magalhães é uma epiga, mano. Ele é folgado? Nossa Senhora. Cara, que loucura, mano. Porque tipo, aqui... Tem uma parada que eu até troquei de ideia com o Paquetá. Mano, não dá pra sentir que tem tanta provocação, tá ligado? Por exemplo, vocês tão jogando aqui Champions, Premier League. O juiz falou, acabou, mano. Vocês acatam. Pênalti é pênalti. Ninguém vai discutir. Ninguém vai... Não é assim. Dentro de campo não é sensacional. Certo. Dentro de campo, qualquer foto com o juiz, dá motivo de gringo. Voar na garganta, filho. Voar. Mas como é que é a juizada aqui? Tipo, vocês veem muita diferença dos árbitros sul-americanos pros árbitros daqui? Como é que é a diferença? Muita. E principalmente agora, né? Com as novas regras. Se chegar reclamando muito com o juiz, já é amarelo, né? Uhum. Chegou... Parou na frente da bola, já é amarelo. Agora mudou esse meio assim que o juiz... É... A tolerância, né? Do juiz. Ele não tá conversando mais. É mais na base do amarelo mesmo. Aí o clube orienta vocês. Tipo, passa as regras direitinho e tal. Pra vocês falarem. Mano, ó. Não vão tomar amarelo. Não vacila tal. Eles passam esse panorama pra vocês antes. Na verdade é o treinador, né? Esse dia mesmo ele brigou, né? Com a gente lá. Tem a reunião com os caras da Premier League antes de começar. É. Eles vão lá no CT e falam pra nós. Essa regra mudou. É assim, é assim, é assim. O Jorge não entende, mas... Mas o treinador não brigou não com nós esses dias? Não. Por causa de reclamar com o juiz? Brigou. Mas vocês não tem essa sensação que vocês respeitam mais os árbitros da Europa do que os da América do Sul? Ah, é costume, né, velho? Ah, né? Que tipo assim... Dentro de campo, mano... É... É a mesma fita. Vocês xingam o juiz do mesmo jeito. Não tem esse respeito não, mano. Assim... Porque você tá dentro do jogo e você quer ganhar. Então você acha que aquilo foi errado. Independente de ser do Brasil, onde for, você vai em cima do juiz. Então eu acho que não tem muito essa diferença não. É porque, claro... É que aqui eles deixam o jogo correr mais. Então não para tanto. Não fica tanto tempo parado pra juntar no juiz igual no Brasil. Aqui o juiz já dá falta, o pessoal já cobra rápido, o juiz já sai correndo. Então não tem tanto tempo assim. Aí é que tá a diferença. Porque realmente é isso. Pô, teve um jogo da Copa América. Cara, acho que foi Brasil e Uruguai. Mano, um bolo todo da falta, mano. Era a discussão. Um bolo último jogo contra a Argentina, né? No Maracanã. E tipo, pra jogar contra a Argentina, você tem que meio que... Se você, por exemplo, colocar a bola e tocar, os caras... Ah, tem que bater nos caras, senão... E tem que colocar um juiz bom também. Senão não aguenta a pressão não. Tem que colocar o quê? Juiz bom, pô. Os argentinos são os mais folgados de todas as seleções? É, mais folgado. Mas o que eles fazem assim? Tipo, no baile? Coisa que a gente não vê que eles fazem dentro de campo. Mas por causa de timbeiro, mano. Por causa de timbeiro, sai xingando todo mundo. Ele não respeita ninguém. No jogo contra nós, começou uma brilha lá e tal, a torcida e tal. Os caras já se metem dentro do vestiário pra esfriar o jogo. Tipo, você já fica bravo e querer... Aí os caras, tipo, na pancada, os caras é acostumados a isso a vida inteira, mano. Tipo, nós, o nosso diferente é jogar. Então os caras pegam e querem ficar batendo, xinga. Até o Romero é meu amigo, joga com nós. O Loselso também, mas lá eu falei, mano, vocês na Argentina, vocês são os piores, mano. Eu amo vocês, gosto de vocês pra caramba, mas vocês já são os piores, mano. Na Argentina, vocês são os piores, não dá não, mano. Tipo, o pau come na eliminatória, chega aqui e vocês estão tomando café da manhã, João. Pior que eu joguei, né, contra o Romero Tota e, tipo, já tinha rivalidade, né, de Brasil e Argentina, assim. E eu acho que eu já tinha jogado com ele no sub-20, né, sul-americano. Mano, aquele sul-americano lá, eu prometi pra mim é que eu ia odiar Argentina e Uruguai pro resto da minha vida, pô. Porque, pelo amor de Deus, o cara é folgado demais, pô. Uruguai é a mesma fita. Mesma fita. Mano, imagina o jogo entre eles dois, mano. Nossa! E a gente tava falando desse bagulho de enfrentar a zagueira, ser folgado e tal. Pô, você joga várias vezes contra o Van Dijk, né, mano? Que o bicho é grandão demais. Eu acho que ele não tá tendo tanto destaque como ele teve nas últimas temporadas e tal. Mas, pô, ontem eu fui assistir Arsenal e Liverpool, impressionante. Ele deu uma entregada na paçoca ali com o Alisson. Não sei se vocês viram o gol, deram a entregada na paçoca. Mas como é que é enfrentar o Van Dijk, mano? Ah, já enfrentei ele várias vezes, né, de Everton e Liverpool. E já teve até polêmica lá, já. Mas, é normal. A gente chegava dentro de campo, cumprimentavam o outro. Aí, fora de campo, já saía farpas de novo. Mas, dentro de campo assim, a gente nunca teve problema. A gente sabe que ele é um grande zagueiro, né? Foi top 3 aí do mundo. Uhum. Então, acho que discutivo falar sobre ele, assim. Mas, qual que foi a parte da polêmica? Quando você fofoca aí pra nós... Não, foi o Thiago, né? O Thiago lá perguntou, né? Qual foi o zagueiro mais fixo que eu já enfrentei, né? Aí, eu falei, ah, acho que não tem nenhum, não. Aí, eu falei, ah, e o Van Dijk? Fiquei sabendo que você tem medo dele, que não sei o quê. Aí, eu falei, ah, você tá maluco, rapaz? Vê a foto lá que eu postei com ele lá. Eu encarando ele assim, né? Ele grandão, eu aqui encarando ele assim, né? Aí, foi onde surgiu a polêmica. Aí, o jornal já começou a publicar todo mundo. A gente já não tem medo do Van Dijk, não sei o quê. Aí, você já sabe, né? Aí, você já sabe, né? Mas, não dava o medinho dele vir pra cima mesmo? Não dava o medinho dele vir pra cima mesmo ali? Não, não faz nada, não. Dentro de campo vai fazer o quê? É verdade, né? Mas, tipo, ele te trombando no estacionamento. Aí, você ia dar uma pipocada. Não, tá louco. Pô, e do Tottenham? Quem que é o cara que mais, tipo, segura o rojão, tá ligado? Por exemplo, você vai ter, sei lá, alguém dar uma chegada mais forte. Quem que é o cara que vai tomar as dores de vocês, assim? Romero. Romero. O argentino. Nessas horas, é bom a gente não estar do lado, né? Bater igual ele, eu vi poucos na vida, mano. Ele é foda. Ele sabe bater, ele sabe bater. E como é que é saber bater? Bater sem levar amarelo, sem levar nada, sabe? Sem fazer. Tipo assim, ele faz falta, mano. É bola e cara e canela. Quase quebra sua perna, mas pega a bola e sai limpo. E ele faz de propositinho. Mano, na ideia. Justamente pra provocar. Ele faz, mano. Mas ele sabe bater. É tipo assim, tem gente que bate, mas faz muita falta. Dá pra você ver que bateu. Ele, às vezes, você nem vê que ele bate, tipo, ele machucou o cara, mas você já viu depois ele virou o tornozelo do cara. E é a mesma coisa nos treinos, tá? Isso que eu ia perguntar no treino. Nos treinos, você tem que pegar a bola e já dá o pulo, já. Isso aí. Mas ele bate todo mundo no treino assim. Ele, tipo assim, o Romelu, ele é tipo... Ele vai e cisma com alguma coisa e aí quer pegar o cara. É. Aí... Mas não é qualquer um, não, porque ele bate no treino. Você não bate, não. No começo ele batia quando você chegou. Quando ele chegou, ele bateu no shorts. Porque ele tinha meio que essa rixa aí do professor. Que vinha do sul-americano. Sul-americano, Brasil e Argentina no profissional. E aí vai. E Everton e Tottenham. Bom, agora eu vou falar de seleção brasileira. Pô, impossível conversar com você e não falar sobre o momento do gol, mano. Porque a Copa do Mundo é uma parada muito mágica, assim, sabe? Tipo, é um negócio que é surreal que a Copa do Mundo transforma a vida de todos os brasileiros. Até quem, mano, que não entende nada de futebol, na Copa do Mundo é da hora. Porque, pô, tudo vira festa e todo mundo vira técnico também. E como é que foi pra você, mano, aquele bagulho do gol? Tipo, como foi assim que você saiu do jogo? Acho que, mano, foi loucura, né? Esse gol aí, querendo ou não, mudou assim, né? Minha vida assim, né? Tipo, já tava bem e depois desse gol ainda fiquei conhecido mundialmente assim, né? Torou mesmo. Foi coisa de maluco, meu celular não parava. Tanto que eu tive que desligar assim pra poder dormir, né? Descansar. Foi um momento assim, mano, que eu nunca imaginava, sabe? Loucura mesmo. E ainda mais com meu pai lá, meu pai, meu tio, tudo assistindo lá. Então foi coisa de louco mesmo, sabe? E qual que foi a cena ou a mensagem que você mais lembra desse dia? Acho que foi do meu pai, né? Meu pai emocionado, meu pai chorando, né? Eu acho que meu pai ali tava feliz porque, querendo ou não, era um sonho dele, né? De ser um jogador, de estar ali disputando também, né? De ter disputado uma Copa do Mundo assim. Então ele tá ali vendo o filho dele realizando o sonho de estar fazendo um gol daquele, né? Eu fiz dois no jogo, mas aquele de vôlei foi especial, né? Então foi um momento assim que eu vou lembrar assim pro resto da vida mesmo. Da hora. E Royal, você tem um quadrinho aqui, ó. Convocado, moleque. Tá aqui, ó. Qual que é a melhor lembrança que você tem da seleção brasileira? Quando a gente fala de seleção brasileira... Primeiro, quando a gente fala de seleção brasileira, pra vocês dois, vê uma sensação boa ou uma sensação, tipo, tensa? Pô, pra mim é de orgulho. Boa demais, tá louco? Boa demais a seleção. Da hora. E qual que é a principal, a lembrança mais da hora que você tem assim com a seleção brasileira? Mano, eu tenho vários momentos na seleção marcantes. Mas pra mim, acredito que na minha penúltima convocação, acho que foi... Mano, acho que a mais feliz. Eu vinha aqui no Tottenham, não tava jogando direito. Eu vinha e jogava, aí às vezes não jogava. Foi, o Diniz foi, o Daniel se machucou, ele foi e me convocou. E eu fui pra seleção, treinei, dei a vida lá e tal, fiquei felizão. Me deu um ânimo extra que eu tava precisando disso daí pra continuar, porque muitas vezes tá ligado, as coisas não estão acontecendo no clube, você já começa a desanimar e tal. E eu falei, pô, tem alguém me vendo. E continuei trabalhando, fui lá na seleção, não joguei. Você treinou pouco, né? Três treinos, ó. Eu fiz três treinos, mas eu cheguei lá, dei a vida e o Diniz falou, cara, é um negócio, né? Treinou bem pra caramba, não sei o quê. Aí passou, aí na convocação seguinte ele me levou. E levou só eu de lateral. Aí lá na seleção ele conversou comigo, falou que eu tinha muito potencial, que era pra me acreditar em mim, que eu podia ser um dos melhores, não sei o quê. Pra mim foi especial por isso, porque eu vinha de uma sequência não tão boa, de não estar jogando tanto aqui no clube. Foi a primeira vez que aconteceu comigo, ser convocado pra seleção e poder chegar na seleção e... Boa, e aí quando troca de treinador assim, chegou a ser convocado pelo Diniz? Foi, foi. Então, tem um treinador que você já foi convocado, você tem um pouco mais de esperança. Quando troca, você pensa, Puta mano, tem que fazer tudo de novo pra ser convocado? Tem esse pensamento? Acho que não, né? Porque a gente já vem de um bom tempo de trabalho já. E agora é o Dorival, né? Então acho que com certeza ele viu nossos jogos, ele já sabe o que a gente é capaz de fazer. Acho que também agora ele deve estar de olho na gente. Uhum. Principalmente aqui na Inglaterra, né? Acho que não muda muita coisa. Muda mais as estratégias mesmo do treinador. Cabe nós mesmos, jogadores, acreditar no trabalho que o treinador quer. Boa, agora vou pôr vocês numa furada. Você é o Dorival, suponhamos. Quem seriam os quatro laterais que você convocaria hoje? Levaria eu, o Wanderson, a lateral esquerda. Eu não vi como tá o Brasil agora, mas o Arana terminou muito bem. Né? A lateral esquerda. O Kai Henrique, uma lateral que eu gosto pra caramba, que tá no Mônaco. Morraria ele. É só quatro, viu? Não, mano. Eu falei três. Fiquei três, cara. Falei dois na lateral direita e o Kai Henrique. E o Arana? Eu falei que não sei como tá o Brasil agora. Falei que ele terminou bem a temporada passada. Ah, tá em análise, né? Tá na pré-lista. Tá na pré-lista. Mas aí você fecha com quem? Eu gosto, acho bem difícil ir agora ao loja, por exemplo. Uhum. O Alex Teres, porque ele tá na Arábia. Mas era um dos outros que eu gostava bastante e eu, caramba. E você, Richard? Eu vi que... Mas se você é o Dorival, você acha que o cara estiver lá na Arábia, estiver bem, ele não pode não? Sim, mas eu não sei. Então depende do critério. Não, mas depende do critério, irmão. Depende do critério do treinador. Eu não sei qual que vai ser. Então, antes de perguntar pro Richard, seus quatro centravantes, o que vocês, jogadores que estão, mano, estão, pô, nos melhores times da Europa, jogando das melhores ligas, o que vocês pensam dos caras que foram pra Arábia? Tipo, porque você falou que é mais difícil mesmo pro... 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 pro jogador ser convocado. Mas o que vocês pensam? Tipo, puta, não, os caras estão competindo. Tipo, não, mano. Realmente a parada é um pouco mais abaixo lá. É mais a questão de competir, né? Eu acho que lá não... não é tão competitivo igual aqui na Inglaterra, né? Porque aqui é o melhor futebol do mundo. Eu creio que lá tá ficando, tipo, uma liga forte, né? Tão forte quanto outros campeonatos, igual o Cristiano Ronaldo falou, que lá é tão forte quanto a liga lá de Paris. no passar do tempo, acho que lá vai ficar bom. E quanto ao senhor Dorival aqui, ó... Ficar de olho nos caras brasileiros lá, porque os caras... Eu não sou eu, filho. Não, mas aqui você é, pô. Aqui você é, pô. Não, se fosse eu e os caras estiverem bem e a liga... Porque a liga estiver competindo bem, eu levo, tá? Mas, pô, qual liga será... Tipo, o brasileiro deve ser mais difícil que a liga saudita? É, sim, pô. O brasileiro é mais forte que a liga saudita. Mas eu acredito que a liga saudita vai crescer muito ainda e vai chegar a ter um nível forte. Muito, muito forte. Hoje, você já viu o time quando o time da Arábia vai jogar contra outro time aí, tipo o Mundial, essas coisas aí, você vê que os caras estão bem pra caramba. Sim, sim. Tem muito time bom. Mas eu acredito que agora ainda, tipo, pros próximos dois anos eles vão crescer muito e acredito que lá vai ser uma liga tão competitiva que hoje eu acredito que ainda os treinadores podem ter um preconceito ainda de convocar jogador que joga lá. Mas eu acredito que com o tempo isso aí vai acabando porque vai ver que a liga lá é tão competitiva quanto outras liga europeias. Então, é que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, qual que era a mais forte, se é a da Arábia ou a do Brasil. A da Arábia tem nomes muito fortes, mas a do Brasil é mais consistente há muitos anos. Então, tipo, você, Charles, como goleador que é. Também sou um grande goleador aqui, que não tem tanto filmado assim, né? Mas a gente tá ali no mesmo grupo. O que você acha que vale mais? O número de gols que o Haaland fez aqui na Premier League, mas com a idade dele no auge, né? No auge físico que ele tá ali. Ou o Cristiano Ronaldo com 38 anos, mesmo assim igualando a marca e até passando. Ah, eu acho que aqui, hein? Que aqui é mais difícil, né? Não desmerecendo lá a liga da Arábia, né? Mas a gente sabe também do potencial do Cristiano Ronaldo. Então, lá os caras, qualquer passe, vai estar procurando ele, né? Uhum. Então, como o time lá não é tão forte igual aqui, aqui são os 20 times, tudo em alto nível, né? Então, acho que eu vou no Haaland mesmo. Você já marcou o Haaland? Já. Ele é embaçado mesmo? Olha lá, olha lá. Quer fazer graça. Não, ele é muito bom jogador. Mas qual que era a graça? Faz aí trabalho. Ele colocando a mão no bolso, pô. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, ele colocou a mão no bolso, cara. Vai admitir, ele tava aqui, mentira. Tá filmado. Tá filmado, ó. Aí a gente tá... Eu vou colocar a mão no bolso. Aí eu ia falar isso à toa. Oxi, você que tá interpretando coisa aí, né? É, sim. Ele tem uma característica muito diferente. Ele é o centroavante, centroavante. A bola vem, ele é alto, forte, muito rápido. Então, a bola sobra pra ele ali, se sobrar, a finalização dele é ímpar. Tipo assim, é diferente um pouco, porque tem outros atacantes, outros centroavantes, que saem mais pra jogar, né? Que aí dão mais trabalho do que ele. Não, é... É que, tipo assim, é diferente. É diferente a característica. Os dois dão trabalho. Mas, assim, por exemplo, esse jogo que eu joguei contra o sítio, eu joguei de zagueiro. Então, eu, tipo, sou rápido também. Pra mim, não... Claro, fogo marca ele. Mas ali na zona que eu tava combatendo com ele, se fosse um centroavante que sai mais pra jogar, que combina mais o jogo, ia ser mais difícil ainda. Claro, o Team City é impecável. Só que, como ele é rápido, e eu também sou, eu dava uma distância pra ele, quando os caras tentavam jogar bola nas costas, eu chegava primeiro. No alto eu conseguia ganhar umas bolas e tal, eu conseguia antecipar, porque ele é maior que eu, mais forte, mas eu tenho um jogo de cintura pra sair da jogada, então eu consegui antecipar, e consegui, no duelo com ele, eu consegui ir melhor. Ou seja... Não, eu não tô... Ele fez isso. No bolso, né? Vocês vão pegar isso. No bolso, né? Eles vão pegar lá. Se ele não colocou a mão no bolso, ele transmitiu algumas palavras agora. Eu não ia inventar isso à toa. Não, mas foi, foi, foi. E você conhece, né? Seguinte, antes da próxima pergunta, tem um recado aqui do Emerson e do Richard. Pessoal, se inscrevam aí no Desimpedidos. Que é isso? Se inscrevam aí no canal do Desimpedidos. É isso, pô. Exato, mano. Tá assistindo nós aqui, pô, vim até Londres, mano. Os caras não podem apertar um botão, velho. Apertar um botão, é só apertar, mas inscreva-se. Isso, mano. Pum, se inscreveu, já era. É nóis, tamo junto, rumo a 10 milhões aí. Mas como eu estava dizendo, nessa vida da Europa no auge, quem que vocês enfrentaram aqui, mano, realmente esse cara é piada, esse cara jogando é sacanagem. De Bruyne. De Bruyne, é. De Bruyne, né? Mais do que Messi e Cristiano Ronaldo? Daqui da Prêmio, pra mim foi o De Bruyne e da Espanha foi o Messi. Mas por que que o De Bruyne é tão diferente assim? Você consegue detalhar o que que ele faz de diferente? Porque olhando de fora parece que ele é simples, né, mano? Parece que ele faz o simplesão ali. Mas é isso aí que um atacante precisa mesmo, o simples, pô. É o que ele faz. Deixa o atacante toda hora na cara do gol e isso aí pra um atacante é genial, pô. Ele não é aquele cara que pedala, ele tem uma característica diferente. Ele acha muito passe, é um cara que tem uma visão de jogo. Você pode ver os passes dele, ele sempre deixa o companheiro dele em condição boa, de dar um outro passe, de driblar um contra um, de finalizar. Então, o passe dele é muito especial. Então, pra mim, o De Bruyne é um dos caras que, pra mim, da Premier League é o cara que mais me chama atenção. Aí, Charles, agora voltando a falar daquela questão dos gols. Teve o auge, né, que você teve lá na Copa do Mundo. Tá todo mundo, pô, falando de você e tal. Só que aí depois, o foda do atacante é isso, né? Uma hora a bola para de entrar. Não é nem a bola para de entrar, você para de ter chance, tá ligado? E aí você passou uma fase numa seca ali. Como é que é essa... Como é que psicologicamente você fica nessa, tá ligado? Porque você tá no auge, pô. Uma hora você é um dos principais atacantes do mundo, e na outra você acaba recebendo crítica. Como é que fica a tua cabeça com isso? Acho que, primeiramente, depois da Copa, eu acho que eu fiquei muito abalado, assim, né? A Royal via como é que eu chegava lá no CT lá, assim, então... Isso mexeu um pouco comigo também. E o lado pessoal, né? Que eu falei meses atrás, né? Depois de uma entrevista lá na... Depois de um jogo, né? Lá contra o Peru. Que eu ia procurar, né? Um psicólogo para mim. E foi onde o clube me ajudou. Muitos não vêem, né? Esse extracampo nosso, né? Então eu passei por um momento muito turbulento, assim, né? E foi muito difícil, né? E tava dando errado as coisas dentro de casa. Nos treinamentos também eu não via bem. Porque eu vinha sentindo pubs, né? Tanto que eu operei, né? Em dezembro. Em dezembro? Novembro? Novembro. E daí as coisas começaram a melhorar, né? Porque antes eu não conseguia nem participar do chute a gol, né? Nos treinamentos, por causa do meu pubs. E aí veio seleção. Fui convocado, né? Depois da temporada. Mesmo no meu limite. Mesmo eu com aquela dor no pubs. Eu fui pra seleção. Fui um pouco temoso também, né? Porque esse aqui, o som também, já tinha falado pra mim fazer a operação, né? Porque todos estavam vendo que eu tava sofrendo ali. E eu fui temoso porque eu queria estar lá na seleção, né? Eu queria estar lá disputando os jogos. Fui pros amistosos. Fui mal. Não fui bem. E lá na seleção também eu não conseguia chutar pro gol. Não conseguia participar dos treinos de finalização. Vinícius Junior até me deu uma dura lá falando que era pra mim e pro médico que eu tava sentindo dor. Então acho que muitas pessoas não sabem disso, né? Eu passei por uma tempestade e agora é o que vocês estão vendo aí, né? Tô colhendo os meus frutos. Porque mesmo eu machucado, mesmo eu, sei lá, trabalhando ali todo dia. Trabalhando duro todo dia ali. Eu tava tentando fazer o meu melhor. Então acho que agora eu tô colhendo os meus frutos. E é isso. Eu acho que tudo isso é o meu trabalho. E eu queria também falar um pouco sobre o psicólogo, né? Acho que é muito importante. Porque eu acho que os jogadores, eu acho também... Agora que eu faço, né? Eu posso falar isso. Então acho que os jogadores também precisam procurar um pouco um psicólogo. Eu acho que é bom também. Então eu tô muito feliz de estar fazendo. Porque antes eu tinha um preconceito, sabe? Eu falo, ah, faz isso não. Não tô ficando louco, não tô ficando maluco. Porque lá na roça, lá onde eu moro é assim, né? O pessoal do interior é assim, né? Ah, você vai fazer um psicólogo? Tu é louco, tu é maluco. Então acho que, graças a Deus, eu passei por isso. Por esse preconceito, né? Não tenho mais, graças a Deus. Tô conseguindo fazer, me sinto 100% com a mente aliviada, né? Com a minha psicóloga eu posso desabafar, posso falar tudo pra ela. Então acho que é muito legal fazer isso, sabe? É assim, mano, você, pô, há muito tempo você é muito exemplo pra... Principalmente pra molecada, né, mano? Que a molecada acaba se espelhando muito em jogador de futebol. E, mano, isso é uma parada que eu trabalho muito em mim, é uma parada que eu falo muito pros fãs, que a gente tem muitos fãs jovens. E você fala aí, mano, sabe a alegria que me dá, velho? Eu, honestamente, eu também tinha o mesmo preconceito, mano. Com... Porque, mano, a gente quer dar quebrada, quer dar periferia, a gente fala... Ah, mano, isso aí é frescura, psicólogo, terapia, nada a ver. Mas, mano, e eu também tinha isso, eu comecei a fazer terapia mesmo... Cara, tem um, dois anos, assim. Não, tem um ano, pô. Tem um ano mesmo, assim. E foi um negócio que mudou a minha vida completamente, assim, sabe? Porque você pega, ah, troca ideia com os meus amigos, não sei o quê, e a parada vai passar. Mas, não, tipo, você tem um acompanhamento profissional ali... E, pô, ainda mais vocês que lidam com uma pressão, que é uma parada surreal, assim, sabe? Eu já, pô, já tive em concentração de time lá do Brasil, e o cara, pô, tem muitos sinais de que ele tá próximo da depressão, tá ligado? Sim. Principalmente, torcida brasileira, acho que vocês são uma máquina, tá ligado? Então, você falar isso, tanto pra quem joga bola, pra molecada que é nova, e até pra outras pessoas, assim, sabe? Tipo, dependente da profissão, tipo, mostrar o quanto é importante isso, sabe? Você tá com a cabeça no lugar no... Pra conseguir executar a sua profissão ali. É importante, porque, tipo, às vezes vinha lesão em mim aqui no Tottenham, e, tipo, eu não sabia por quê, sabe? Porque eu sempre tava preparado, sempre treinava bem, e daí vinham as lesões, assim, tipo, nada a ver, sabe? Vinha na panturrilha, vinha aqui na coxa, e daí foi quando eu falei com os doutores, Doutor, eu não sei por quê que tá acontecendo isso comigo, eu nunca fui um cara, assim, de tantas lesões. Já me perguntaram se eu já tava com problema em casa, problema com família ou com namorada. Foi onde eles pediam pra procurar, né, um psicólogo. Uhum. E aí eles me ajudaram... Eles entenderam que era através do estresse que você tava passando na sua vida pessoal que tava afetando as lesões. Afetando as lesões. E, tipo, você começou a fazer, sei lá, tipo, isso serviu de exemplo no time? Teve alguém que começou a fazer, depois você começou a compartilhar isso, até pra galera da seleção, enfim? No meu Instagram agora, eu achava, né, de direct, pedindo contato, né, da professora. Da psicóloga. É, pra poder fazer também, porque todos viram minha evolução, né, e daí eles tão querendo o contato dela também. Bom, e, mano, ele falou que você dava umas duas. O quanto vocês se ajudam aqui, mano? Porque é importante ter um outro brasileiro ali, né? Porque não tem o bloqueio de idioma, tem a mesma cultura. O quanto vocês se ajudam aqui no Tottenham? Pra caramba! Porque, tipo assim, nessa situação do pombo que ele tava. Tipo, a gente, quando eu tô mal, quando... Porque tem dia que você não... Que nem você falou, tem dia que você não tá 100%. Tem dia que você chega, você não tá na mesma vontade. Aconteceu alguma coisa, então, tipo, vai, continua. Não dá brecha, não fica bravo. Então, tipo, vem ajudando. A gente fala, tipo, muito dessa outra parte, dessa outra parte psicológica que a gente trabalha fora, mas dentro da nossa profissão, com o grupo que a gente tem ali, também ajuda muito. Porque se você tem pessoas que nem quando o Luquinha tava aqui, o Luquinha era o pai meio do Richardson. O Luquinha dava as duras em nós, porque nós éramos meio cabeçudos. Nós só fazia merda. Nós éramos meio cabeçudos, às vezes nós ficávamos puto com as paradas, e o Luquinha acalmava nós. Então, tipo assim, antes, quando aconteceu isso daí com o Richardson, eu comecei a trazer... Quando eu vi que ele chegou da Copa do Mundo meio pra baixo, eu comecei a chamar ele pra vir mais aqui em casa. Ele não sai de casa. Comecei a chamar pra ele, mano, vem cá e tal. Tem meus primos, nós tá aqui, fica aqui, se sente em casa. Só que eu senti que ele tava meio assim. Eu já tinha feito isso, eu fiz um acompanhamento psicólogo, psicológico, no ano passado, na temporada com... É, no ano passado. Eu fiz um acompanhamento de seis meses com o Lincoln, que é um cara que me ajudou pra caramba. E eu falei pra ele, eu falei, pô, amor, eu fiz, mano, esse trabalho e me ajudou muito. Porque a nossa história é um pouco parecida. Porque eu tava com o pubis zoado e não conseguia fazer nada, mano. Não conseguia chutar, não conseguia dar um passe. Aí eu fui e minha cabeça começou, tipo, mano, mexeu, não jogava, não conseguia jogar, não conseguia fazer nada. E meu pai e minha mãe aqui na minha orelha. Mano, vai, vai, faz esse trabalho e tal, vai ser bom pra você. Eu tinha esse preconceito também. Ah, para, mano. Vou fazer, não tô louco, não sei o quê. Não, minha cabeça tá boa. Só que eu enxerguei que eu tava com outro royal. E eu fui e falei, vou ter humildade e vou buscar. E foi onde abriu minha mente, me ajudou pra caramba. Eu melhorei muito mais rápido do pubis. Porque, como o povo falou, isso é psicológico também. Eu entendi que era psicológico. Que quando eu colocava na minha cabeça, não, tá, dá nada, vai melhorar, não sei o quê. Eu conseguia fazer as coisas. Então, quando eu ficava naquele, ah, pô, não sei o quê. Tudo me deixava puto, tudo me estressava. Então, isso fez com que a minha cabeça abrisse e eu melhorasse em todos os lados. E o meu profissional foi, andou, foi quando eu falei que a torcida veio do ódio e começou a me amar. Caraca, que louco. Então, tipo, foi uma volta por cima e, tipo, eu fiquei feliz pra caramba. Falando pra ele desde o começo que ele, mesmo quando ele tava, não tava fazendo gol, chegava no jogo e falava, mano, vai, coloca o pensamento prometido que hoje você vai fazer dois gols, você vai fazer isso, você vai sair dessa fase. Depois que eu vejo ele fazendo gol todo jogo, pra mim é uma felicidade do caramba. Todo dia eu falo, pombo, pombo, se concentra no jogo. Uma bola vai sobrar pra você, você vai fazer o gol, você vai continuar pra seleção, você vai ser o melhor, você vai, você vai, você vai, você vai. E ele é um moleque que, tipo assim, desde que eu conheço ele, ele melhorou pra caramba em todos os aspectos. Principalmente em escutar, ele era muito cabeçudo. Ele era muito cabeçudo. E ele começou a entender que o mundo dele não é ele e o quarto dele é a casa dele. Ele tem outro mundo pra fora que pode ajudar ele. E tá fazendo ele ser mais. Todo mundo que conhece ele, que eu conheço através de mim assim, os amigos meus, falam, mano, pombo mudou pra caramba, mano. O pombo hoje é outro cara, hoje o pombo já troca mais ideia, não é tão fechado. E eu acredito que esse negócio que ele fez, esse acompanhamento psicológico, foi onde expandiu a mente dele e tá fazendo ele crescer pro futuro que ele tem ainda pra frente. Pô, que da hora, mano. Fofinho, velho. Você é da hora, mano. Que bom, mano. Não, pô, não. Eu não sei falar as vezes. Não, mas é da hora, tipo, pô, que a gente tá pra se fortalecer mesmo, mano. Da hora, velho. Bom, chegando na parte final aqui então. Vou perguntar, vocês se vêm jogando no Brasil algum dia? Eu quero, eu quero. Vocês têm essa vontade, tipo, pra vocês terminarem aqui na Europa e já? É porque é o Eduardo Batista. É porque é o Eduardo Batista. Eduardo Batista? É o treinador no Novo Horizontino hoje. E qual que é? É voltar pro Novo Horizontino? Não. É o Novo Horizontino, mas eu falei pra ele que quando eu voltar pro Brasil, eu vou terminar ainda jogando com ele. É mesmo? Porque foi ele que me apostou em mim em todas as fichas. Duas vezes ainda. Eu tava na ponte, ele foi, me subiu. Aí saiu, foi pro Palmeiras naquela época. É palmeirense, né? Foi naquela época que ele foi pro Palmeiras e não deu certo. Aí ele foi mandado embora e tal. Aí depois... Era pra você ter ido pro Palmeiras? Não, não, não. Eu tava na ponte e ele me subiu pro profissional. Aí como ele foi pro Palmeiras, veio o Gilson Clenor. O Gilson Clenor me desceu pra base. Aí depois a ponte não tava bem e tal. O Eduardo Batista voltou pra ponte, me subiu de novo. E foi onde eu comecei a jogar e fui vendido. Aí eu fui ontem, eu falei com ele. Tá assistindo o jogo ontem, o meu Cristiano. Eu fico zoando com ele, né? O Dom Bruno tinha que fazer os gols, saia comemorando, mandaram vídeo pro Eduardo Batista e tal. Não, caralho. Aí eu falei, tem essa dívida com ele. Não. Será que ele foi melhor treinador também, né? Eduardo Batista foi seu treinador, aonde? Fluminense. Quando eu cheguei lá, pô. E ele é da hora? Da hora, não. Não, ele é... Eu gosto pra caramba dele. E você, pombo? Se vê jogando no Brasil? Sim, sim. Vejo. Tipo, uma vontade. Se eu tava com uma vontade, ele deu vontade. Mas no futuro, né, pombo? Eu saio de lá cedo, né, velho? Eu aprendi muita coisa lá no Brasil, sabe? Tipo, em questão de respeito, assim, de clube, sabe? Quando eu tava no Fluminense, eu tava pra ir pro Palmeiras, pô. Tava pra ir pro Palmeiras. E foi onde entraram os empresários e falaram assim, ah, você não pode jogar esse jogo aí, não. E era justamente contra o Palmeiras. Você não pode jogar esse jogo aí, não, porque se você machucar, você não vai ser vendido, não. Aí vai eu lá, 18 anos, vai lá no Abel e fala, ó, tô com cabeça pra jogar o jogo, não. Aí acabou, filho. Eu falei, o Abel, como assim? Não, é que eu não tô com cabeça pra jogar esse jogo aí, não, porque os caras tão em negociação lá. Os caras mandaram chegar no Abel desse jeito. Aí ele falou, beleza. O Abel falou, beleza. Pode ir pra casa, então, descansar lá. Aí os caras foram pra lá, jogou, perderam. Aí o presidente foi pra ESPN e falou, ó, o Richard não vai sair, não vai pra lugar nenhum. Vai ficar no Fluminense. Pronto, fiquei. Aí quem, ó, quem se fodeu? Aqui, ó. Aí fui jogar no Maracanã contra o Grêmio, torcida. Ei, Richard! Eles empresaram lá em casa, de boa, né? Beleza. Mas ainda são seus empresários hoje? Não. Graças a Deus. É isso que eu falo, que eu aprendi a ter respeito ao clube, porque o Fluminense, né, naquela época, foi o clube, assim, que pagou, né, os 10 milhões ao América pra ter o lado. E eu, na primeira oportunidade, assim, já queria virar as costas, né? Foi onde eu comecei a ter mais cabeça, assim, de valorizar, né, o clube que abriu as portas, o clube, assim, que me valorizou. E eu lembro que depois que a negociação deu ruim, a torcida caiu matando lá em cima de mim e tal. E eu fiquei no clube, o Abel me chamou lá pra conversar e ele falou assim, eu sabia que aquilo ali não era você. Eu sabia porque você é um cara que quer jogar todo jogo, quer treinar e você chegar pra mim daquele jeito ali, eu sabia que aquilo ali não vinha de você. E foi onde eu aprendi a lição, né, a respeitar o clube, a respeitar a camisa que você veste. E por isso o torcedor do Fluminense quer que eu volte pra lá. Hoje em dia o torcedor do Everton me tem como ídolo lá. Então acho que eu aprendi a respeitar a camisa lá no Brasil. Voltando pro Brasil, agora você pode matar, essa é a sua vontade de jogar no Palmeiras, pô. Aí, tá vendo? As portas estão abertas. Posso falar em nome do clube aqui? Já jogou no Palmeiras? Eu sou de 11, mas já joguei. Vistinho de verdinho. Voltaria. Não sei. Não sei. Mas você tava com vontade mesmo de ir pro Palmeiras naquela época? Na época o Palmeiras tava disputando a Libertadores, pô. E eles me criam pra substituir, eu acho, o Jesus, pô, na época. E eu ia ganhar, não sei quantas vezes mais que eu ganhava no Fluminense. E eu falei, vambora, hein. Se quer que eu vou, vambora. Só que aí deu esse problema todo aí. Não fui. E querendo ou não, me ajudou muito também, né, não indo pra lá. Porque o Abel foi um cara que me ajudou a crescer ali dentro do clube. Que me apoiou. Mesmo eu fazendo as coisas erradas lá, ele me apoiou lá. Logo quando eu vim pro Otipo, né. Eu fiquei um ano aqui no Otipo. Aí eu voltei lá. Levei até um quadro pro Abel, né, de agradecimento por tudo que ele fez por mim. Pela evolução que eu tive, né, nas mãos dele lá. Então eu sou totalmente grato ao Abelão mesmo. Porque foi um cara que me ajudou muito mesmo. Da hora, mas era o quadro que era? Tipo uma foto tua? Ah, a minha é com ele, ele beijando. O cara levou a foto dele, velho. Ele me beijando assim, ó, pô. Da hora, mano. Bom, agora vamos pro último quadro aqui da resenha, que é o Fala 12. Vamos fazer 12 perguntas rapidinhas e vocês, mano, respondem em papo 1. Mas pera, mas de onde é essa bola aqui? Essa bola eu comprei na Adidas. Pô, ela não tem história nenhuma. Essa bola não tem história. Mas eu não... Eu falei, mano, a primeira pergunta vai ser logo essa. Mano, deve ter sido um momento marcado. Como é que você marcou a hat-trick? Eu não tô lembrado disso, não. Vamos lá. Maior inspiração no futebol? Cafu. Ronaldo Neymar. Um só. Ah... O Neymar, então, porque eu vi mais o Neymar jogando aí. Companheiro que mais te ajudou na carreira? Caraca, essa papada é o Luquinha. Marcelo Toscana, quando eu surgi no América. Foi o cara que me deu muitas assistências. Time no Brasil que jogaria hoje? Cara, você quer fuder, não é? Não, pô. É só... Só os Santos, porque eu sou Santista. Boa. Pode ser dois? Qual? Fluminense ou Vasco? Fluminense ou Vasco? Pô, logo o rival? Ah, não... O Fluminense a gente tem, mas por que o Vasco? Ah, por que o Vasco? Porque minha família toda é vascaína. E... Eu sou... Eu sou tricolor, né? Tipo, porque eu joguei lá e tudo. Mas eu sou vascaína, eu tô falando pra você... Essa é a primeira vez que eu tô falando do meu time lá no Brasil. Eu sei. E... Ele sabe que eu acompanho o Vasco aqui de madrugada aí, e chego lá no CT lá todo cansadão. Triste. Às vezes com raiva. Às vezes? Mas é esses dois times aí que... E o América aí? Da hora, mano. Três? É isso, pô. Fala os 20 da série A. Não, eu vou falar 10, então. Os três, 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 três. O Richarlison é vascão, pô. Uma superstição. Cueca. Você joga com a mesma cueca? Não, eu vou com a mesma cueca pro jogo. Caminhando? No buzão, os caras. No buzão. Mas eu lá volto, velho. Tudo bem. Vai lá. Mas eu vou... Todo jogo é só com a mesma cueca. Perderam ganhando. Tenho duas cuecas de superstição. Duas, só vou com elas no jogo. E elas não tão esgarçadas, mano? Tão com o elástico aqui assim ou não? Tão suave. Mas ela só vai pro jogo. Boa. Você? Chuteira. O que você faz na chuteira? É, porque eu acho que é obrigatório. Eu gosto de chuteira velha. Não curte as novas? As novas, não. Os caras danais ficam loucos comigo. O cara fica louco. Daquelas já... Gasta já. Você treina com a melhor chuteira que você joga. É. Melhor jogador do mundo na sua posição hoje? Eu. Haaland. Haaland. Boa. Cantor ou banda favorita? Cantor ou banda favorita? Caricão. Bob Marley. Bob Marley? Eu vou de exaltação. Se vocês fossem trocar de vida com uma pessoa no mundo, quem seria essa pessoa? Não vale ser jogador. Trocar de quê? Não vale ser jogador. Você escolhe, mano, um dia. Você fala, mano, eu quero ter a vida dessa pessoa por um dia. Não vale ser jogador. Não vale ser jogador. Ah, o Brad Pitt, pô. As mulheres todas iam me querer. Não, não, foi mal, foi mal. Sai da graça. Sai da graça. Errei, errei, errei. Brasileiro mais gente boa que joga na Inglaterra? Deve. Douglas Deve? É, eu acho que é o Deve mesmo. Olimpíada tá chegando. Se não fosse futebol, qual modalidade vocês teriam mais facilidade pra disputar? Atletismo. Atletismo? Boa. Eu também, mano. Corredor. Corredor. Boa. Da hora. Não, mas eu ia ser daqueles que faltam ainda, filho. Não é só correr ou não, é? É? Com barreira. Com barreira, você sem raso. Sem mestre. Jogador que mais tirou o sono de vocês no dia anterior do jogo. Se duro pra caramba, filho. Que bom. Não sei, não. O que você mais ficou preocupado? Nenhum? Nem quando eu fui jogar contra o Messi lá na final da Copa Meia. Que era a primeira vez que eu ia jogar contra ele. Então... Não, jogador em si não também, mas só jogo mesmo assim. Qual que foi o que mais te preocupou? Meu primeiro jogo contra o Barcelona. Contra o Barcelona? Tá, e o teu? O jogo que você mais ficou na pilha. Mais na pilha sim? É. Eu acho que foi no... Quando a gente escapou do rebaixamento lá do Everton. Contra o Crystal Palace. Que a gente tava perdendo 2x0. É jogador mais folgado que já jogou contra. Nossa... Tem bastante, mano. Mano, acho que é o... Acho que é o Magalhães, mano. Magalhães e o João Pedro. O João Pedro? O João Pedro. O João Pedro é folgado do jogo. O João Pedro é folgado. E semana que vem, pega ele, viu? Magalhães. Magalhães. Magalhães é folgado. É meu parceiro, mas é folgado. Arnoldo. O Arnold é folgado? Pelo menos é Everton e Liverpool lá. Pelo amor de Deus. É folgado mais. Ele e o Robertson. Apesar que lá contra o Liverpool também brigavam com todo mundo. Então... Lá eles vão falar que é você. Até o Klopp eu já briguei com o Klopp. Quem se daria melhor na posição do outro? O Richardson de lateral ou você de atacante? Eu não sei travante. Você é louco. Vai fazer muito gol. Eu na lateral. Só... Só arco aqui, ó. Eu não sei travante. Vai fazer tanto gol. Então é ele que ia ser o melhor de atacante que você do lateral. Lógico? Não. Lógico, pão. Você não ia conseguir marcar os outros, não. Pra quem marcava ali? O negócio ia ir pro ataque. Fechou. Ia ser igual o cão castrado no Cruza. Tamo junto. Boa, rapaziada. Esse foi o Fala Brasório, mano. Obrigado aí demais. Valeu pela recepção. Obrigado demais, mano. De coração, Pombô. Valeu pela resenha, mano. Pelas revelações aí, mano. Da hora que vocês são um baita exemplo, mano. Acho que a gente trocou a ideia de um monte de coisa engraçada pra dar risada, mas de um monte de coisa importante também pra molecada que tá aí. Fechou? Fechou. Então é isso, mano. Se vocês não seguem o Richarlison e o Emerson nas redes sociais, sigam aí. Se você não é inscrito no Desimpedidos, tá de sacanagem, né? Se inscreve lá. Possível não seguir o Emerson, pô. O cara famoso desse tá maluco. O preto bonito. Todo mundo que tá assistindo aí já segue ele já, pô. Tamo junto. É nóis.